Fala, nossa logística! Seja bem-vindo! Fala, nossa logística! Seja bem-vindo! Seja bem-vinda a mais um vídeo hoje aqui no nosso canal. Pessoal, hoje eu queria distribuir para cada um de vocês essa planilha gratuitamente. É uma planilha que está me ajudando bastante no meu dia a dia a classificar as minhas atividades e a priorizar as minhas atividades. Então, através dela eu consigo saber o que eu preciso realizar e a prioridade dessa atividade que eu preciso realizar. Essa planilha, do jeito que você está vendo aqui, deixa eu deixar o vídeo aqui embaixo, do jeito que você está vendo aqui, ela está disponível tanto no nosso grupo no WhatsApp quanto no nosso grupo no Telegram. Então, Anderson, eu não encontrei lá no grupo do WhatsApp. Corre no grupo do Telegram, lá na aba Arquivos está disponível. O nome desse arquivo é Lista de Tarefas. Vou deixar na descrição também o link, tanto do grupo do WhatsApp quanto do grupo do Telegram. Pessoal, essa planilha, eu tentei deixá-la o mais simples possível, pensando na minha utilização, porque eu quero bater o olho aqui na planilha e já de cara saber o que eu preciso fazer e a prioridade do que eu preciso fazer. Então, eu vou demonstrar para você como eu faço o preenchimento dela para você verificar como ela funciona. Nessa coluna aqui, eu tenho a data, depois a descrição, a prioridade dessa tarefa, se ela está ou não finalizada. Então, eu sempre venho aqui na última linha preenchida. Vou colocar aqui 1 de 4 de 2024. Então, a data, a descrição dessa atividade, Curso de Estruturação de Compras. Então, coloquei a descrição. Repara que nessa célula de prioridade, bem aqui, tem uma seta. Quando eu clico nessa seta, eu consigo selecionar três opções. Se a prioridade dessa atividade é baixa, se a prioridade é normal ou se é de prioridade alta. No caso, eu vou selecionar aqui que essa atividade é de prioridade alta. Depois, eu tenho aqui se essa atividade foi ou não finalizada. Tenho a mesma sistemática aqui do botão. Cliquei na seta. Se essa atividade foi finalizada ou não, então, eu tenho aqui a opção não em andamento e sim. Se eu coloco não, obviamente, se a atividade ainda nem foi iniciada. Se eu já iniciei essa atividade, eu posso colocar em andamento. Se eu já concluí essa atividade, eu posso colocar em sim. No meu caso, eu vou colocar em andamento, porque estamos gravando esse curso. Então, você repara que é muito simples de preencher. Fora isso, eu tenho algumas outras questões aqui que podem me ajudar na visualização do dia a dia. Exemplo, eu tenho essa segmentação de dados aqui por prioridade, como se fosse um filtro. Se eu clico em prioridade alta, eu consigo visualizar as atividades de prioridade alta e já consigo ver se ela foi finalizada ou não. Então, eu sei que eu tenho duas atividades que eu nem iniciei e uma delas já está em andamento. Se eu der sequência aqui, eu clico em baixa, mesma coisa. Normal, a mesma coisa. Então, eu consigo segmentar, filtrar pelo nível de prioridade desta atividade. Aqui em finalizado, eu também consigo fazer o mesmo filtro. Se eu clicar em andamento, ele vai trazer somente as atividades que estão em andamento. No caso, eu tenho duas. Se eu clicar em não, as atividades que nem foram iniciadas. Se eu clicar em sim, as atividades que já foram finalizadas. Vou fechar aqui. Outra coisa também, eu deixei aqui a data atual e uma barra de progresso para saber quanto dessas atividades eu já finalizei. Então, no caso aqui, eu já finalizei 11% das minhas atividades. Eu também tenho um gráfico aqui que vai mostrar a prioridade. Então, eu tenho duas atividades de prioridade baixa, quatro atividades de prioridade normal e três prioridades de atividades altas. Três atividades de prioridade alta. Aqui também eu tenho alguns filtros. Então, eu posso fazer um filtro por data. De repente, eu quero escolher aqui o mês que eu quero visualizar. Então, eu consigo selecionar o mês até o ano ou a data específica. Consigo selecionar aqui o filtro pela descrição. Então, consigo selecionar a descrição. Também consigo selecionar a prioridade. E aqui também consigo selecionar o filtro se foi finalizado, se está em andamento ou se já foi concluída. Percebe que é uma planilha extremamente simples, mas que, de fato, me ajuda. Nosso canal é voltado a supply chain, mas me ajuda na liderança. De repente, eu tenho uma reunião com a minha equipe. De repente, eu tenho uma reunião com a diretoria, uma apresentação. Um processo que eu tenha que fazer. Algo que eu tenho que entregar. eu consigo ir estruturando essas atividades. Eu consigo chegar no meu começo do mês ou no começo da semana e preenchendo as atividades que eu preciso fazer ou até que a minha equipe precisa concluir. Tá bom? Pessoal, de novo, um vídeo muito simples, mas eu garanto que é uma ferramenta muito, muito útil no nosso dia a dia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. e até o próximo vídeo.